E ae pessoal, amiguel, eu sou o Paulo Mendes do meu canal. ta cara, pode falar blá 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 aí. vamo lutar. Tá, 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 para de falar. Que cara chato. Ixi, os dois não levam o 24. Ah tá, a minha Maitina que atacou. A pressão cai, tudo bem. Ele atacou a nossa pressão, a gente vai atacar ele mesmo. Tudo bem, tudo bem. A pressão pode cair, mas a gente já tá na frente com dois ataques. Super efetivo onde? Não é muito efetivo. Beleza. Só queria usar ele por ultimo, mas também vou ter que usar agora. Vamos lá. Camerupte. Ah, isso é um Camerupte. Não é muito fechou. É, um golpe forte. Deixa eu perder o ataque. Ferrou, ferrou. Vamos ver um Pokémon que possa aguentar o tranco. Vamos lá, vamos lá. Saiar. Busking. Recuperar uma Etina também. Vamos lá, mordida, 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 sem parar. Nem pro meu lugar é de ter um ataque de água, né? Nem pro meu lugar é de ter um ataque de água, né? Useir. Sua é sua porção. Poderá a vida em uma Etina também. Não é muito difícil. Não é muito, mas que eu percai, mas que sim. Não é muito difícil. Eu acho que é um pouco de energia para ganhar uma Ecrita. Mas o Kaker quer fazer uma Ecrita. Eu vou ficar só nisso aqui. Desculpa, garoto, mas... ferrou pra nós aqui, mano. Vamos ver aqui um... Vou enviar você mesmo. Ixi, meu passarinho foi frito. Assado, quer dizer, desculpa. Assado. Vai pra você, frito. Falta o ônibus. Golbat! Sim! Hum! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, sete minutos só nessa batalha. Filho da mãe. качеito, caramba! Nããããão! Não... Isso, pede o ataque mesmo, filha da mãe. Não fique confuso, não fique confuso. Ataque, ataque, ataque. Agora não é momento de... Se atacar não. Ah não. Isso. Tá, conseguiu meter o hito. Agora preciso achar um local para me recuperar. Vai ser por aqui mesmo? Se não queima... Cura queimadura. Isso, cura aí meus pokémons. Bem, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo curto, só comente e compartilhe. Se inscreva, se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!